Amarildo Maciel, você teria coragem de caminhar por esta calçada com um poste nestas condições? Não precisa ser nem técnico para saber que ele está muito velho e o concreto está se soltando. Isso pode cair na cabeça de um pedestre que passa por aqui, neste ponto, na Avenida Floriano Peixoto. Inclusive, reivindicações já foram feitas para que houvesse a substituição deste poste, só que até o momento a CEMIG não executou a obra. Podemos perceber que várias partes estão se desfazendo e o concreto está tão mole que até com a mão a gente consegue remover partes. Por duas vezes já solicitamos a CEMIG, ela atendeu prontamente, veio, mas infelizmente o que deveria ser feito até hoje não aconteceu. Eu realmente estou preocupado. Uma que é minha empresa aqui perto, isso aí pode causar um dano muito maior do que, às vezes, não só a falta de energia, mas cair ou machucar alguém ou estragar algum veículo que esteja estacionado no local ou ao mesmo tempo passando. Técnicos da CEMIG já vieram aqui, já avaliaram as condições? Vieram, disse que iria trazer o engenheiro aqui e tal para ver a situação e o que poderia ser feito. Mas até o momento, como vocês puderam verificar, continuou do mesmo jeito.